Falso padre circulando aí nas redes sociais, dizendo que os católicos têm que ler Bíblia e etc. Um que se diz padre lá com clésimo, tentando aí dar uma de padre, mas na verdade a gente percebe claramente que isso é armadilha de protestante. Nós estamos aí nos deparando com muitos que se dizem padres, com muitos até que se dizem ex-padres e hoje são pastores. E a gente percebe que tudo não passa de uma farsa, de uma geração de pessoas rebeldes querendo chamar atenção, puxar pessoas para si e etc. Vamos ver esse vídeo que está circulando aí no WhatsApp, em muitos lugares, e nós vamos dar uma resposta para esse herege aí que está falando essas distorções na internet. Preste atenção no que ele diz, logo em seguida eu vou dar minha resposta. Ao invés de você, Carlos, está me chamando aí de falso padre, eu aconselho você a saber o que é meu filho, vai ler a Bíblia, tá certo? Porque aqui ó, salva, cura e liberta, aqui é a palavra de Deus que ela salva, cura e liberta. A gente deve conhecer a verdade. Então se Deus está me usando para me falar as verdades, então eu posso dizer que eu vou ser pior do que Lutero. Eu vou passar aqui na cara de muito católico aqui, que se diz que é católico, o que é a verdadeira verdade, que muitos dizem, Senhor, tudo tu podes. Então se Deus tudo pode, para que tu vai pedir a santo, macho? Bota isso na cabeça, se Deus tudo pode, Deus tudo pode, acabou-se. Aí tu vai pedir a santo para quê? Me diz, se a palavra de Deus está me dizendo aqui que não há outro santo, a não ser o Senhor Jesus, que não há outro mediador entre Deus e homem no seu próprio Deus. Ele diz, tudo o que pedires em meu nome será atendido. E aqui, rasga a Bíblia, macho, vai ler. Procura ler a palavra de Deus, filho da mãe. Olha aqui, isso aqui, enterrado, rasga a tua Bíblia, é a mesma Bíblia da tua católica, vai estudar. Fede a cocô, vai. Vai. Pô gente, foi tanta argumentação aí, em um vídeo tão curto, isso é típico dos protestantes. E esse que se diz padre, na verdade é um protestante, eu procurei saber de qual diocese é, de qual diocese pertence, de qual paróquia. Não consegui encontrar, se vocês encontrarem, me envia, porque a gente precisa encaminhar isso para o bispo. Mas eu não achei. Isso daí, hoje existe demais uns que estão usando roupas parecidas com as que os padres usam para poder enganar o povo. Mas vamos lá, eu vou dar uma resposta para esse desequilibrado. Primeiro, ele disse que ia ser pior do que Lutero. Pior do que Lutero. É interessante quando a gente vai ver os escritos do fundador do protestantismo, a gente percebe quem foi que usou ele. A gente percebe que foi o demônio que usou ele. Por isso que existe uma frase, São Padre Pio, não sei qual a fonte, mas ela é muito compartilhada nas redes sociais, que o fundador do protestantismo é Lúcifer. Essa frase faz um sentido muito claro, porque a gente percebe, pela vida que Lutero teve, por aquilo que ele escreveu, dizendo até que Jesus adulterou. Então, o fundador do protestantismo diz até que Jesus adulterou. Daí você tira a qualidade de pregador que Lutero era, né? Então, ele disse que vai ser pior do que Lutero. É, você quer ser mais usado ainda pelo demônio do que Lutero foi. Porque a verdade é essa. A Bíblia vai dizer em João 8, 44, que o pai da mentira é o diabo. E o que o protestantismo acusa a igreja católica, ele só fala mentira. Porque a igreja não ensina ninguém a adorar a imagem, a igreja não ensina que Maria é um falso deus, não ensina isso. Mas o protestantismo vai lá e diz que a igreja ensina, né? Então, eles acusam a igreja de coisas que a igreja não faz. Então, eles estão aí mentindo. Então, o protestantismo é mentiroso em sua essência. Tanto é que o seu fundador disse que Lutero disse que Jesus adulterou. A segunda argumentação que ele colocou aqui foi, Se Deus tudo pode, pra que que tu vai pedir a santo? Uma vez, uma jovem chegou pra mim, essa história eu conto muito em minhas pregações, que ela chegou pra mim e disse assim, Pra que que tu pede a santo se tu já tem Deus? Daí ela começou a me questionar. Pra que Maria se eu tenho Deus? Pra que São Francisco se eu tenho Deus? Pra que Santa Faustina se eu tenho Deus? Aí eu olhei pra ela e disse, Você já pediu pro seu pastor orar por você? Ela disse, já. Eu, pra que se tu tem Deus? Pra que se tu tem Deus? O cara é tão sem noção, que ele não entende que os santos da igreja, eles são participantes desse agir de Deus em nossas vidas. E eu vou mostrar isso aqui, ainda nesse vídeo, me utilizando da palavra de Deus. Então, o cara vai lá e diz, Não, você não precisa dos santos, você pode... Se Deus tudo pode, então pra que santo? Ah, se a gente for pensar assim, então pra que que existem os anjos? Pra que que existem os anjos? Me diga aí. Pra que que os anjos existem? Porque na Sagrada Escritura diz que os anjos nos auxiliam. Eles são auxiliadores de nós. Eles nos ajudam. Então pra que os anjos, então? Se a gente for pela lógica desse homem desequilibrado que vocês acabaram de assistir, né? Daí o cara vai lá e diz, Não há outro santo a não ser o Senhor Jesus. Olha só, ele diz, Aqui está dizendo que não há outro santo a não ser o Senhor Jesus. Aqui está dizendo aonde? Aqui aonde? Ele não disse o capítulo nem o versículo. Sabe por quê? Porque isso não existe na Bíblia. Na Sagrada Escritura não tem dizendo que só Jesus é santo. Porque nós acreditamos na santidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E acreditamos também que nós somos chamados à santidade, gente. Então você vê claramente que há aí um desequilíbrio profundo, né? Eu quero saber se vai ter algum protestante pra me mostrar esse versículo que esse desequilibrado aí falou. Não há outro santo a não ser o Senhor Jesus. Qual é o versículo que diz isso? Porque lá em Levítico 19, 2, diz assim, Dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte, Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então o Senhor nos chama a santidade. A gente vai pegar, por exemplo, Apocalipse 5, 8, lá vai falar das orações de todos os santos. A gente pega Filemón, aí, capítulo 1 de Filemón, você vai lá e vê claramente que Paulo diz a Filemón que admira a fé que ele tem para com os santos. Ou seja, existem os santos. E esse cara está dizendo aí que só Jesus é santo. Ele diz que há esse versículo. Eu quero que ele me mostre isso, porque dizendo isso, teria que dizer que Deus Pai não é santo e que o Espírito Santo não é santo. Então ele diz que só Jesus é santo. Eu quero saber qual é o versículo que ele tirou essa frase. Não há outro santo a não ser o Senhor Jesus. Está aqui lançado o meu desafio para ele. Vamos lá. Aí ele vai falar daquele típico argumento que os protestantes utilizam demais, né? 1 Timóteo 2, 5, onde vai dizer Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. O que eles não percebem aqui, gente, é que a continuidade, né? A continuação desse versículo é o versículo 6, que está especificando de qual mediação esse texto está mencionando. Veja que os protestantes tiram do contexto a coisa para tentar atacar a igreja católica. Veja, a última palavra que é dita no versículo 5 é a palavra homem. Por que essa palavra foi colocada aí? para dizer que esta mediação é referente ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no madeiro da cruz, né? Veja só como o texto começa, ó. Lá no versículo 1. Acima de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça por todos os homens. Aqui está dizendo que a gente tem que rezar por todo mundo, certo? Se isso fosse referente à oração, então não tinha como o texto começar dessa maneira, que está dizendo que eu posso interceder por você, meu irmão, minha irmã. E daí os protestantes vão lá e dizem assim, Ah, mas aí você é vivo. Os santos não estão vivos. Mentira sua. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que comunga o corpo de Cristo jamais morrerá. Está lá em João 6, a partir do versículo 48. Então os santos estão vivos. Porque logo em seguida vem o juízo. Hebreus 9, 27 diz, Importa que o homem há de morrer uma única vez, e logo em seguida vem o juízo. Os santos não estão dormindo, como os protestantes dizem, e nem são considerados mortos, porque a palavra de Deus vai dizer que nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Os santos não estão mortos porque eles comungavam Jesus Cristo e por eles terem comunhão com Jesus de verdade, eles jamais morreram. Na verdade, eles partiram para a eternidade, para a vida eterna. Eles não estão mortos. Então não vem com esse argumento porque não cola. Então o versículo 1 diz que nós temos que rezar por todos, interceder por todos. Mais na frente vai dizer, versículo 5, Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Por que que tem essa última palavra, homem? Para que você e eu pudéssemos identificar que esta mediação deste versículo aqui especificamente está falando da morte de Jesus na cruz. Ele é o único mediador da salvação. Ele é o único que nos salvou no madeiro da cruz, morreu por nós. Ah, Daniel, mas por que que os católicos dizem que Nossa Senhora é corredentora? Porque ela teve a cooperação de Maria, porque o sangue que derramou no madeiro da cruz, deu o DNA dela. Por isso que lá em João 1,14 diz, O verbo se fez carne e habitou entre nós, se fez carne. Aí 1 João 1,5 ao 7, vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sangue esse que teve início no ventre de Maria. Então, Nossa Senhora, ela nos trouxe para perto de nós o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ela trouxe ele de uma forma única. É tanto que no ventre de Maria, Jesus recebeu algo que ele nunca teve, que foi o corpo. Então é por isso que o católico diz que ela é corredentora, teve a cooperação dela. Mas a questão dessa da mediação de Cristo, aqui no versículo 5, veja que a continuidade do versículo 5 ao 6, e diz assim, Que se entregou com resgate por todos, tal é o fato atestado em seu tempo. Veja que o contexto desta mediação é a morte de Jesus na cruz, que nos salva. Certo? Aí ele vai falar que, não, isso daqui é para oração. Só que você pega a palavra de Deus e vai lá em Apocalipse 5, 8, e vai dizer que os 24 anciãos levavam as orações de todos os santos ao Cordeiro, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. O que não entra na cabeça do protestante, é que lá em João 15, a partir do versículo 4, vai dizer, Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, quando o católico pede a intercessão de um santo, de São Francisco, por exemplo, de Santa Faustina e etc., ele está pedindo àquele que está dentro do corpo místico de Cristo. Jesus, ele é, ele tem a sua igreja como o corpo místico de Cristo, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Veja só. Por isso que aqui vai dizer, Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar frutos, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Isso João 15, a partir do versículo 4. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que não entra na cabeça do protestante, é essa parte aqui. Sem mim nada podeis fazer. Por que que os santos ainda podem fazer algo por nós? Porque eles morreram em Cristo Jesus. Então eles estão vivos, porque nosso Senhor diz que ele não é um Deus de mortos, e sim Deus dos vivos. E ele diz aqui nesse texto, que aquele que permanece nele, pode dar frutos. E quem não permanece nele, é que não pode fazer nada. Entendeu? Aí o texto continua, Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e não, e iam de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecer dizer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muitos frutos, e vos torneis meus discípulos. Aqui está falando não apenas na questão de dar frutos, aqui nesta vida. Os santos, eles continuam intercedendo por nós. A grande prova disso, a gente vê claramente, em Apocalipse 5.8, que os protestantes tentam dar outro significado, tentam vir com suas argumentações distorcidas, para dizer que aquilo não é intercessão dos santos. Mas o que é que não entra na cabeça do protestante? É 1 Coríntios 12, a partir do versículo de número 12, onde vai falar sobre a comunhão que há no corpo místico de Cristo. Olha só, porque como um todo, como muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito, fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Então, nós temos aqui o mediador completo, o todo corpo místico de Cristo. O texto continua, se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Membros, mas Deus dispôs no corpo cada um dos seus membros, como lhe aprove. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer a mão. Veja que aqui há uma comparação. Ele está dizendo que nós somos como partes desse corpo místico de Cristo. O olho não pode dizer a mão, eu não preciso de ti. O que os protestantes fazem? Dizem que não precisa dos santos. Nem a cabeça aos pés, não necessito de voz. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamos com maior empenho, ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Aí lá no versículo 25 diz, para que não haja discessão no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Presta atenção nisso aqui, porque eles dizem assim, ah, mas como é que os santos vão saber das nossas orações se eles não são onipresentes? Os 24 anciãos também não eram onipresentes sabendo das orações de todos os santos e levavam ao cordeiro. Apocalipse 5, 8. A gente vê claramente em Daniel capítulo 10, do 12 ao 13, Miguel desce para ajudar Daniel sem ele ser onipresente. E lá no último versículo do capítulo 10 de Daniel, ele diz que não há quem me defenda contra esses inimigos a não ser Miguel. Daniel 12, 1, vai dizer que Miguel era o protetor do povo de Deus. Como é que ele protegeu o povo inteiro se ele não era onipresente? Ora, o que não entra na cabeça do protestante é que a espiritualidade não tem a mesma limitação que o físico. Isso não entra na cabeça do protestante. Entenderam? E aqui, meus irmãos, diz claramente, falando sobre o funcionamento do corpo místico de Cristo, dessa maneira, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Como é que os membros vão ter o sentimento de todos? Só pela comunhão que existe. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Então, isso não entra na mente do protestante. Ele é contra a intercessão dos santos porque ele não entende o corpo místico de Cristo. E nós sabemos que em Cristo tudo se une, o que está no céu e o que está na terra. Isso está lá em Efésios 1, do 9 ao 10. Então, eles não conseguem entender isso. Amém? Então, está aqui minha resposta sobre a questão da intercessão dos santos. E ele ainda diz a questão de tudo o que pedi em meu nome. De fato, mas quando nós pedimos a intercessão dos santos, pedimos para que os santos peçam por nós em nome de Jesus. Assim como aquela menina que conversou comigo que eu disse, é, você diz, para que, São Francisco, se eu já tenho Deus? Eu disse, para que o teu pastor se tu tem Deus? Porque ela pede ao pastor que peça por ela em nome de Jesus. Veja só. e a palavra de Deus está dizendo que nós temos que rezar uns pelos outros. E os santos não estão mortos, estão vivos e estão intercedendo por nós. Eu já tenho informação aqui falando sobre a intercessão dos santos, basta você procurar aí no YouTube. Então, está aqui a minha resposta para esse desequilibrado que vocês assistiram, tá bom? Deus abençoe. E você que pode ajudar a nossa missão, faz um pix de dois reais apenas, se você puder mais, tudo bem. Eu peço isso aqui, gente, para a missão. A missão tem gastos também, certo? Não estou aqui com interesse no dinheiro de vocês, não, porque tem gente idiota que pensa isso. Não, estamos pedindo para a missão, para a gente continuar ajudando as pessoas pobres, para a gente ter a manutenção dos nossos equipamentos, então ajuda a gente com dois reais, se você puder, faz um pix, se você puder mais ou menos, não interessa. Se você puder ajudar, ajuda, certo? Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar mais e mais. E se liga no recado que eu tenho no final desse vídeo. Deus abençoe. Olá, meus queridos seguidores aí, no YouTube, no Instagram, galera que segue aí o meu trabalho de evangelização, vou apresentar aqui para vocês o e-book que eu escrevi, o Verdade Inabalável, que é Respondendo aos Ataques Protestantes. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo que tem no volume 1. Olha só. Olha só o conteúdo. Você pode pausar a tela aí, pausar o vídeo e dar uma olhada no que tem nesse e-book aqui, o volume 1, certo? Pronto, agora focou. Certo? Você pode parar e dar uma olhadinha. Tá bom? esse é o volume 1, certo? Vou pegar aqui o 2. Vou pegar aqui o 2, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o conteúdo do volume 2. Olha só. Você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha, certo? A gente está com um combo, gente, de 30 reais esses dois e-book. Tem mais um de 50 perguntas com 50 respostas que dei. Lembrando que isso tudo é enviado apenas por internet, não é o livro físico. Você imprime e você lê depois que você imprimir. Mas você pode ler também no celular se você preferir, certo? Então nós temos aqui, ó, esse aqui é o volume 2, certo? E ainda tem o terceiro que eu escrevi que é 50 perguntas que me fizeram eu dando 50 respostas. E acompanha várias aulas de cursos que eu tenho. Já tem um curso de apologética defendendo a fé e tem outro curso que a gente iniciou já. Já está na segunda fase. Então você vai levar os três e-books e mais esses dois cursos em vídeo. para você que quer estudar a fé católica. Tá bom? Então entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela do seu celular. Certo? E fala para mim, Daniel, eu quero comprar o Combo. Faça esse estudo para defender a fé católica e também você ajuda a nossa missão. R$ 30,00 estudo. Os três e-books e os dois cursos. Tá bom? Obrigado a todos. Compartilhe. Eu peço a vocês uma das formas de ajudar a nossa missão é você compartilhar. Tá bom? Aí você ajuda a divulgar mais. Entendeu? E aí você ajuda a minha missão. Tá bom? Então envia para todos os grupos católicos que você conhece. É até uma caridade porque essas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Muita gente está sendo enganada aí pelas seitas porque não faz esse estudo. Tá bom? estudos como esses, né? Porque tem muitos aí. Graças a Deus. Então entre em contato. R$ 30,00 apenas e você ainda ajuda a nossa missão. Obrigado. Um abraço. Até já.